Olá, bom dia! Estamos iniciando a nossa programação local nesta faixa de horário. Tarubacidade segue com você até as 11 horas e 45 minutos, agora 11 e 1. Pela manhã, a gente já teve o primeira hora também com as informações locais para você, do nosso querido colega Parangolé, sempre atualizando você já na primeira hora do dia. E agora a gente entra com a nossa programação local, que você sabe, vai até as 3 da tarde, voltamos no fim da tarde com programação, com jornal, com tudo e acho que é a emissora com maior programação local, né? Não é à toa que ela é a maior do interior do país. Gente, hoje eu preciso começar o programa mandando um parabéns muito especial, porque uma pessoa muito especial para mim faz aniversário hoje, que é a minha mãe, Edileuza Fabrini. Muitos a conhecem da televisão, comandou o programa Lobo da Estrada por muitos anos, muito carismática, né? Um programa para caminhoneiros, ela sempre preocupada com esse segmento, foi muito atuante. Mãe, preciso dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo felicidade, saúde, paz e sempre as pessoas que você ama por perto, né? Nesse novo ciclo. Quero dizer que a senhora é um exemplo para mim, não só profissional, né? Seguir os seus caminhos aqui, mas um exemplo como mãe amorosa, atenciosa, batalhadora. Eu vou ter que parar por aqui, porque senão a gente vai borrar a maquiagem, gente. Mãe, eu te amo demais, daqui a pouco estou aí para te dar aquele abraço bem gostoso, tá? Socorro! Respira e vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, as inscrições já estão abertas para os novos feirantes que queiram participar da Feira do Teatro. Tem vontade de expor aí o seu trabalho, mas não sabe como funciona? Hoje eu recebo aqui o Antônio Carlos Machado, que coordena a Feira do Teatro e ele traz os detalhes de como fazer para se inscrever. Recebo também hoje, ele volta ao nosso programa, né? O secretário de Assistência Social, o Hudson Moreschi, que esteve com a gente também na semana passada. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem sido polêmico na última semana, o caso da menina Ágata, que tem repercutido em todo o Brasil. A menininha de apenas três anos estava em uma família acolhedora e foi raptada pela mãe biológica. O Hudson fala hoje para a gente sobre como funciona o processo da família acolhedora. Por que as crianças vão parar no programa Família Acolhedora? Qual é o papel da Assistência Social nessas situações? A gente vai falar também sobre a destituição familiar. A polêmica está aí, né? Muitas pessoas fazendo a defesa da mãe biológica, mas o processo de destituição familiar envolve várias coisas que o Hudson conta para a gente, né? E a criança só não é reinserida na família biológica quando realmente os seus direitos não podem ser garantidos. Vamos ampliar esse assunto. Se você tem dúvidas a respeito, aproveita o programa, participa. O nosso telefone é o 991-22-2899. Compartilhe aí o que você pensa sobre a situação ou faça a pergunta, então, para o secretário. Hoje tem quadro novo, começou a semana passada. Para você que ainda não acompanhou, é o Tarobacidade Conta Histórias. Pessoas que passam aqui por Cascavel ou que moram aqui, mas são de vários cantinhos do nosso país, nos levam, através de suas histórias, a fazer uma viagem para suas cidades de origem. Falando um pouquinho da cultura, da gastronomia, do sotaque. O quadro está bem gostoso. E a nossa convidada hoje é a Kelly, que é de Brasília. Vamos para Brasília hoje viajar com a gente? É isso aí. Vamos primeiro dar aquela espiadinha no tempo. Vamos até o litoral do Paraná, Guaratuba, aí na sua tela. Céu bastante encoberto por nuvens aqui em Cascavel. Também está assim, né? Em várias cidades do Paraná. E, porém, bastante quente. 28 graus é a temperatura e você percebe que chove neste momento em Guaratuba, né? Quem está no litoral não liga muito para chuva, não, né? Porque 28 graus está calor, né, gente? Tem que aproveitar. Vamos lá. Vamos iniciar o nosso Tarobacidade com o nosso novo quadro. Tarobacidade Conta Histórias. Tarobacidade Conta Histórias. Oferecimento Albany. Hoje nós vamos até Brasília. A convidada de hoje é a Kelly de Jesus Ribeiro, que está passeando em Cascavel e vai aproveitar, né, essa oportunidade para contar um pouquinho para a gente sobre Brasília. Kelly, obrigada por aceitar o nosso convite. De nada. Conta para a gente o que você faz lá. Eu hoje estou trabalhando, né, como secretária no TCU, Tribunal de Contas da União, né? Trabalho com o ministro Marcos Benquiri Costa. É isso que eu faço lá. Você, nascida lá, há quanto tempo já você mora lá, Kelly? Eu sou nascida e criada em Brasília, 42 anos. Conta um pouquinho de Brasília. Eu tive a oportunidade de a gente passar por Brasília, mas num voo só, só parei no aeroporto, mas consegui ver Brasília de cima, né? Uma cidade totalmente planejada, no formato de avião, né? Oscar Nehemiah, maravilhoso. Mas conta um pouquinho mais dessa estrutura de Brasília para a gente. Então, Brasília, ela foi uma cidade planejada, né? Muito bem planejada. Tem os seus formatos de um avião das asas, né? Que asa sul, asa norte, da A3 sul, da A3 norte, né? E os habitantes de Brasília são de muitos países, de estados, né? Tem várias pessoas que moram lá, né? De outros estados, outros países também. É uma cidade, na época da seca, muito seca, né? A gente passa por muitos sufocos na época da seca, das queimadas, né? Qual que é a média de temperatura lá, Kelly? É, no frio, a gente pega uns 17, 18 graus, né? E no calor, a gente pega uns 32, 32 graus. É bem assim, nessa faixa. É quente, é abafado? É abafado, é muito abafado, muito abafado. Bom, como é uma cidade planejada, o que eu ouço muito falar, até porque eu não conheço, vou te perguntar, né? É que você não consegue, às vezes, num mesmo espaço, como a gente tem aqui no centro da cidade, loja, farmácia, supermercado, tudo, lá é como se fosse tudo setorizado? É, tudo setorizado. Tem setor de farmácia, setor hospitalar, tudo preparado. Você não consegue, às vezes, sair e, em meia horinha, resolver três, quatro coisas ali. Aí, tipo assim, fala assim, ah, é bem ali, mas ali de Brasília não é bem só ali. É lá. É lá, é grande. É bem grande, bem grande, bem distante mesmo. Kelly, é a primeira vez que você vem aqui pro Paraná? Isso, é a primeira vez que eu venho pro Paraná. O que você achou aqui de Cascavel? É uma cidade bem aconchegante, bem organizada, muito limpa, gostei. Pequenininha, né, em vista de Brasília, né, grande, muito trânsito, muita faixa de pedestre, muita buzina, aqui é super tranquilo. Aqui as pessoas quase não buzinam, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Porque quem vem de fora, observa e avisa, fala, ó, lá você não buzina, que as pessoas não buzinam. Bacana, é cultura, né? Exatamente. Mas é porque o nosso trânsito é mais tranquilo, flui melhor lá em Brasília? Muitas filas? Muitas filas. Nossa, então eu estou no metrô, meu Deus, uma fila, uma confusão pra entrar no metrô, mas eu gosto da minha Brasília. Você gosta dessa movimentação? Gosto desse movimento. Já morei também em Recife, Pernambuco, né, que eu, né, morei um tempo lá também, conheço um pouquinho de Recife também, gostei também, mas a minha Brasília é a melhor. A gente guarda um carinho no coração, né, a terra da gente. Vamos falar da gastronomia de lá, é muito diferente daqui, Kelly? Então, eu achei muito diferente também daqui, a de lá pra Paraná, né? Lá em Brasília, a gente, assim, como tem muita gente de vários estados, acaba que junta todos os pratos, né? Daí uma dobradinha, uma cotó, uma feijoada, né, do Carioca, né? Uma garguinha caipira, né, de Goiás, em torno de Brasília, nós estamos nas cidades, né, de Goiás, né? Perinópolis, cocauzinho, então uma garguinha caipira, um piqui, um piqui com arroz. E, assim, é tudo misturado. É bem diverso. Bem diverso. Algo que você provou aqui nesses dias que você tá aqui no Paraná, que você gostou, ou algo que chamou a atenção por aqui? O que eu comi aqui, que eu gostei, foi o sagu, né, aquelas gominhas que faz a sobremesa, né? São várias bolinhas. Várias bolinhas, você pode colocar um cremezinho, né, em cima. É bom mesmo. Gostei muito. Bem geladinho. Bem geladinho. Gostei bastante. O que você falaria pra quem tá nos assistindo, que a gente tenta fazer com que o nosso público viaje um pouquinho aqui nas nossas histórias que a gente conta, né? O que você recomendaria ao visitar Brasília? O que não pode deixar de ver? Ah, Brasília tem muitos lugares maravilhosos pra conhecer, né? Tem as nossas planas do Ministério, que a gente tem a Catedral, muito bonita. A Catedral é linda. Linda, linda. Tem o Memorial JK, temos nossos ministérios, né, pra seus três poderes, né? Tem uma ponte bem famosa lá. A ponte JK. JK. Isso, a ponte JK, muito bonita. E nosso atraso dos três poderes, dividido em três poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Muito bonito, nossa esplanada. Tem o Memorial JK, a Catedral, temos o Catetinho. Tem muitos pontos jurídicos maravilhosos no Brasil. Pra conhecer, né? Pra conhecer e muito lindo. Na língua, tem alguma palavra lá que vocês usam, que é muito diferente daqui? Ou algo que você ouviu aqui, você falou, o que é isso? Ah, eu escutei aqui, Bá, né? Bá, né? É Bá, né? Fala. É Bá, é... É, foi essa que eu escutei. É, o Bá já é uma coisa mais do gaúcho. Mas a gente tá no sul, acaba que mistura também. Tem pessoas de vários lugares. Aqui, em Cascavel, também tem muito gaúcho, né? Então, acaba também pegando uns termos da coisa. Porta, né? A língua bem... Porta, interior... Porta, amor... Amor, bem assim, né? E lá em Brasília, a gente fala, né? A gente não tem sotaque, assim, né? Diferente. Nossa, é tipo mais esse... É, assim... Como que se fala, assim? Chia mais, né? A gente parece que a gente chia mais, como os povos, assim, né? A gente conversando, assim, chia? Não sei, é assim que a pessoa fala. Quando eu cheguei em Recife, aí o pessoal, nossa, você é de Brasília? Você é de Brasília? Já sabia que você era de Brasília. Porque estava aqui, eu estava falando igual para a expressão. Eu tenho o que eles usam. Sempre faz um barulhinho, né? É, aí a gente nos conhece o presidente, né? Porque eles acham que a gente mora em Brasília e a gente convive com todas as autoridades, né? Aí, na época, eu não trabalhava com autoridades nenhum, né? Depois que eu passei a trabalhar nessa planária, eu passei a conviver mais com pessoas, né? Das autoridades. Algum grande político, assim, que você já esteve próxima ou já... Já. Quem, Kelly? Eu já vi o Bolsonaro de perto, eu já vi o Lula, já vi a Marina Silva, a Simone Tebet. Meu ministro, né? Marcos Benquere Costa. E outros também, né? Dilmar Mendes, quando trabalhei no SPF, né? Joaquim Barbosa. Enfim. Nossa, quanta gente, né? Você gosta do teu trabalho, do que você faz? Adoro. E painho, eu fui motorista do ministro Maurício Correio, né? No SPF. Então, assim, já tem um pezinho lá na Esplanada, já tem um tempinho já, né? Painho, esse painho lá de Brasília também? Não, painho é de Recife, né? É de Recife? Não, não é de Recife, né? Ah, tá, entendi. Quando eu morei lá. Painho, aí já é de Recife. Isso. Kelly, que delícia você receber a gente, contar um pouquinho da tua história. Quero saber, é a primeira vez que você vem, tá de férias, pretende voltar nos visitar mais vezes? Sim, claro, com certeza. Eu adorei Cascavel Parará, muito bom, adorei. Fui até o Paraguai, né? Fazer umas compreensas, né? Fazer umas compreensas, né? Tão perto, tem que aproveitar, né? Tão interessante, a gente tá no Brasil, aqui de repente tô no Paraguai, ou outro lado, ou outro país. Muito bom, muito pertinho. Que bacana. Kelly, eu quero te entregar um kit da Albany. A Albany que patrocina esse quadro, que quer motivar as memórias afetivas, né? Do povo brasileiro, fazer com quem está nos assistindo possa viajar através dessas histórias, saber um pouquinho de cada cultura. Então, com muito carinho que a gente te entrega esse kit já, e agradecimento pela sua participação. Muito obrigada, agradeço. Valeu. Tá aí, beijos pra Kelly, linda, maravilhosa. Obrigada, Kelly, por contar a sua história, fazer a gente viajar um pouquinho até Brasília. Agora, vamos falar de cuidado com a pele? A gente sabe que o cuidado com a pele começa na hora do banho, não é mesmo? E é por isso que eu estou aqui pra falar de Albany, essa marca tão querida, que está presente no mercado há mais de 20 anos, oferecendo um portfólio completo de sabonetes com a linha hidratação, perfumação e proteção. Ah, sem esquecer também da linha exclusiva para cuidado da pele masculina, isso mesmo. Recentemente, a marca lançou a linha Perfumes da Natureza. São quatro versões maravilhosas que contêm óleos essenciais e proporcionam perfumação duradoura, reforçando a sensação de pele limpa e perfumada. Deixa eu até pegar um aqui, gente, do kit dos nossos convidados. Ai, que cheirinho maravilhoso. Hum, você tem que conhecer, hein? Albany, sempre com o compromisso de oferecer produtos de qualidade e com ótimo custo-benefício pra cuidar de você e de toda a família. Você aí que é de outras regiões, né, do nosso país, aproveita e faz contato com a gente. Gostaria muito de contar, né, a sua história aqui no nosso quadro Tarobacidade Conta Histórias. Agora a gente faz a nossa primeira pausa. Vamos pro intervalo. Na volta eu converso com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi, pra gente falar sobre o caso da menina Ágata. Como funciona o projeto Família Acolhedora e também como funciona a destituição familiar, né? Essa garotinha aí de três anos, estava com uma família acolhedora, foi raptada, possivelmente, pela mãe biológica. Tem muita polêmica, né, envolvendo esse assunto, as pessoas em defesa da mãe biológica, outros em defesa da mãe acolhedora. Como funciona o processo de destituição? Por que essa criança foi parar numa família acolhedora? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho